Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós aqui destruímos os scapings que tinha aqui na província A gente começou batendo aqui nessa facção do Clarkarond que no momento tá só com aquele exército ali Mas antes de eu começar pra valer, ah esse domicílio declara guerra na gente, já tá esquecido Antes de a gente começar pra valer só algumas considerações aqui Pediram pra eu deixar o exército do Alife Anar só com arqueiros Então eu falei que eu ia deixar, só que, eu acho que eu falei na parte 2 também, mas só repetindo Eu vou deixar quando eu tiver a guarda marinha de Lothurn pra ser minha infantaria arqueira né E infantaria também, porque eles são bons contra grandes E fora os arqueiros normais, sombrehantes que eu vou pegar mais, guerras da sombra, etc Também pediram pra que as cabeças da Idgar pra eu matar Que acho que são esses aqui, pelo que falaram né Os alvos que aparecem aqui Que o Alife Anar quer matar eles pessoalmente Só que o problema desse que me pediram é o seguinte Esse dinheiro que o evento dá é muito bom Só que tem turno limitado pra você fazer Então as vezes o jogo me dá um alvo, por exemplo, um alvo impossível como esse aqui Que eu não consigo bater com o exército que eu tô agora Então, tipo, não tem como eu ir lá e matar ele pessoalmente, entendeu Ou, por exemplo, vai aparecer um alvo as vezes que tá lá na lustra Que já aconteceu aquela vez que eu tava jogando em live Um alvo aqui embaixo, tá ligado? Não vou dar toda essa volta, deixar todas as minhas províncias sem proteção nenhuma Pra fazer esse objetivo de matar eles pessoalmente Então, me desculpa, mas isso aí já não é tão possível assim Bom, eu vou deixar o Alife Anar aqui Eu queria deixar ele emboscada, mas... Aceito ficar dentro da cidade Vamos ver pra onde que os homensferas vão querer ir É... Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer algum comércio aqui De novo Ivreze, pacto de inagressão Você tá em guerra com uma facção, né? A maioria deles me odeia, mas... Eu não tento fazer amizade com todo mundo e não fazer alianças com ninguém Aí acho que a gente fica de boa Os lados de Nehek Pediram pra transformar esses lados de Nehek também em vassalos, mas não tem sentido nenhum fazer isso Caledor Manada Skinderkin Essa aqui é nova Enfim, acho que é só isso que dá pra fazer nesse turno, então passamos A Morafe, por exemplo, tem oito turnos pra matar ela lá, mas não tenho como ir pra lá agora Porque esses homensferas estão me atacando Então a gente vai falar sobre o Reino de Bel-Shanar, que eu acho que eu não comentei ainda, né? Que foi no ano de menos 4.419 a menos 2.749 Um ano após o desaparecimento de Anerion, os príncipes Peraí que ele vai se matar aqui na minha cidade Tá, não morreu ainda Os príncipes de Últua se reuniram no santuário de Azurion para eleger um novo rei Fênix A escolha óbvia foi Malekith, filho de Anerion, por Morafe Ele havia se tornado um poderoso guerreiro, um grande feiticeiro e um excelente general Mas havia aqueles entre a nobreza dos elfos nobres que se lembravam dos dias cruéis da cor de Anerion, em Nagarith E duvidavam que qualquer criança criada ali pudesse ser inteiramente saudável Ok, eu não vi pra... ah tá Eu ia falar que eu não tinha visto pra onde eles foram, mas tá aqui Vamos ver se a gente consegue fazer uma emboscada aqui Senão vai ficar complicado Se eu não conseguir fazer a emboscada, eu recuo esse cara aqui Recuo, então não pegou a emboscada Provavelmente ele vai ser alcançado por uma emboscada aqui também, né Vamos ficar perto aqui, embora acho que não vai ser suficiente Eu imaginei que eles fossem o caminho subterrâneo, mas se eu não tivesse ido pra cima da cidade eles iriam devastado ali o covil Ahn... aqui vamos pegar o que? A ordem pública tá muito boa agora, né Personagens mais 20? O louco, mano Defesa especializada contra investidas Interessante esse atributo Pena que não é pra sempre Não sei lá, constrói a madeira aqui mesmo pra melhorar e a chance da gente conseguir usar a cor comercial Aqui eu preciso de arquivos Aqui eu preciso de arquivos Arquivos é aquela construção nível 3, né Esse aqui? Não Qual que é arquivos? Esse? Não Esse? Não Esse? Não Não é esse Arquivos, é a construção dos magos Tá É... Preciso de nível 3, então vai ser só na minha província principal pra construir isso Ainda assim não tem slot também Ou numa cidade pequena aqui, né Vamos passar o turno e esperar aí pra ver o que eles vão fazer Malekith disse que ele desejava realeza não para si mesmo, mas em homenagem à memória de seu pai No entanto, se os príncipes não o convocassem para servir, ele juraria de bom grado a quem fosse escolhido Os príncipes pensaram que isso era generoso e consideraram Malekith como suas próprias palavras Opa De novo o cara veio se matar aqui Agora morreu Nem espora a gente ganha, é só um senhor E consideraram Malekith como suas próprias palavras Seu próprio número eles escolheram Belchanar, o príncipe de Tiranoque Tá, as homens férias usaram o caminho subterrâneo de novo, né Só não olhei porque eu abaixo a cara pra olhar pro celular pra ler a história E acabou nem vendo pra onde os malditos teleportam Eles voltaram pro outro lado, né Ficaram essa brincadeirinha, né Bom, pega isso aqui que reduz a recarga da... Como assim? Olha o tanto de movimento que sobra ali, velho Tinha que dar 25 aqui Aqui eu não tô no... Se eu tivesse dentro do arco vermelho da cidade aqui seria de boa Eu vou ficar emboscada, vai Se eu perder o covil aqui, não tem problema Só tem uma construção Se não eles vão ficar teleportando de um lado pro outro Eu vou ficar aqui o vídeo inteiro Nunca vou entender esse negócio de uma esfera com medo de atacar alguém, velho Quando é você que tá jogando, beleza Porque você não começa tão forte quanto eles Mas o cara tá com o exército cheio e tá correndo, velho Ahn... Tá, não vou gastar esse dinheiro aqui agora Se bem que não dá pra melhorar mais nada além disso, né Então melhor aqui pra ganhar mais Vialascas A gente tá quase pegando o necessário pra fazer o primeiro ritual aí Embora acho que a gente não tenha força pra isso ainda Um elfo que se distinguiu na guerra e que no entanto era visto como uma voz de paz e razão Morafi gritou seus protestos para seu filho não ser escolhido Mas Malekith acalmou e concordou que a seleção era de boa Ele foi o primeiro a dobrar o joelho para o futuro Rei Fênix Beleza, homensfera Tem dois homensferas aqui Três homensferas Nossa Que situação maravilhosa Desgraça para todos os lados Vamos colocar o ataque corpo a corpo e a defesa Eu poderia ali pegar a Hagra F, né Mas aqui já tem dois exércitos de uma esfera e um deles tá em guerra comigo A região aqui já tá sofrendo atrição por causa da corrupção que tá acima de 50% Vamos ficar acampado aqui Tem que ficar às vezes uma esfera pra cima de mim, velho Mais um exército aqui Situação não tá fácil Beleza, acho que falta a Safra aqui Fazer Vamos ver quantos tratados eu consigo manter ainda Mandaria perguntar um piqueiro aqui, mas Com o tanto de homensfera que tá vindo, acho que não vai adiantar nada Claro que não ia ter dinheiro pra construir mais nada Agora vamos falar sobre a idade da colonização Então começaram os grandes dias de exploração Colônias foram plantadas em toda a fase do mundo O contato foi estabelecido com os anões E uma grande era de comércio e amizade começou Bel Shanar, um marinheiro de habilidade maravilhosa Visitou pessoalmente as novas colônias e chegou a se aventurar até Karasakaraque nas montanhas da Borda Mundial Só deixa eu ver que ele usou uma esfera Estão fugindo Incrível Esse aqui vai declarar a guerra Não consigo ver o que ele tá fazendo Ah tá Talvez esse eu consiga atacar ainda Já temos um ritual? Não, ainda não Bairro do Afinado Um rimador renomado aparece em suas terras Enquanto circula pelos povoados Os versos vulgares dele espalham igual a peste galopante Levantando os ânibus dos moradores A ordem pública aumentou, por consequência Ordem pública mais 3 Ah que maravilha, não alcanço ainda E se eu ir em marcha lá Eu fico quase em movimento E ai sério, que tal uma emboscada? Beleza Eu vou lutar contra eles Uma esfera Só pra... Uma pena que se eu resolvesse aqui Eu ia matar o exército inteiro Tem mais uma esfera pra gente matar Eu não sei se eu lutar Eu vou lutar vai Embora eu queria mesmo matar o exército inteiro deles Eu vou lutar Ok, a parte ruim dessa emboscada Que a gente vai ter que esperar o nosso exército chegar Pra conseguir brigar com eles Então eu vou ter que deixar o... Serion aqui atrás esperando Vai nascer o exército aqui Vamo lá A gente ainda tá escondido Tô indo fazer ideia de onde a gente tá A gente ainda tá escondido, tô indo fazer ideia de onde a gente tá Beleza Cadê meu exército de reforço? Jogo Alô Jogo Muito bom O jogo tá esperando eu me revelar pra... Que bagaça é essa? Entendi Entendi Foi nada Entendi Ah, que bonitinhos Uma esfera fazem formação pra lutar Quem diria Essa parte que a gente não vê nas histórias Só uma formação aqui Bom, vocês já podem ir lá provocar um pouco deles enquanto a gente arruma formação É bom É bom com mais horas de descanso enquanto isso Que eles já estão em marcha, né? Tome flecha Piu 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 Pra cima Se eu quisesse brigar com gente e ficar parado eu ia brigar com o império Ok, lá vem a cachorrada Vocês podem ficar ai, tá? Não precisa ficar com medo não É só... Cachorrinha Está vindo o restante lá. Ok, sai daí. Decidiram vir pelo riozinho de algum deles. Saqueadores Ungors. Vamos tomar flecha. Mira no senhor deles ali. Faz seu clone ali e farão mira no senhor deles também. Vai estar uma chuva de flechas aqui em. Vamos ter que abrir mais informação aqui pela lateral. Então vocês ainda estão fugindo porque vocês estão em escaramuça. Ah, Leaf and Art também botei vocês em escaramuça. Nossa, o Serion está arregaçando aqui o cara. Acho que nem vão precisar mandar infantaria. Vamos ver se eles vão ter força primeiro para lutar contra minha infantaria. Por enquanto eles são alvo de flechas. Todas as minhas flechas. Ok, bateram na minha outra linha de frente aqui. Vamos ajudar essa galera aqui. É, agora eles vão fugir. Então vamos perseguir aqui. Antes que a batalha acabe. Eu não consegui perseguir ninguém. Ah, já correram. A batalha! Pô, estava mal divertido. Agora que vocês bateram na minha linha de frente. Vou melhorar essa precisão aí para você acertar o senhor deles lá. Acertou, falta um hit. Agora com tudo isso aqui que sobrou, o Serion deles vai recuar. E... No próximo turno ele vai atacar o meu senhor que está sozinho. Se falhar em buscada a gente consegue bater neles, mas... Bem difícil isso acontecer. Vou até bater nesse senhor deles aqui que eu não sei que leve que ele está. Tá, esse aqui é piqueiro 1. Gores, vamos derrubar os gores. Gores são mais problemáticos. Nosso senhor ali estava destruindo o senhor deles. 30, acelera mais. Precisa de mais cavalaria, urgente. Nem que seja cavalaria arqueira, já que querem que o exército inteiro seja só de arqueiros. Não existe não, gente. Não existe não que tenha uns grupos aqui ainda. Pô, achei que ia cercar os caras para os dois lados, mas não deu, né? Vai faltaria de apigões aí. Vamos seguir para o outro ali. 12, 11, 10, 9, 7, já era. Beleza, então infelizmente não vai matar o exército inteiro. Mas deu para matar uma quantia boa até aí. 2.000 despolios. Elimine o seguinte personagem. Cruikshank Moleira. Ah, essa aqui é a missão que eu já tinha. Anel de rubi da ruína. O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição. E lança sobre o inimigo próximo. Então vamos ficar dentro da cidade aqui com você então, já que você tem alcance. Se a gente for atacar alguém, que seja o Alifenar. Mesmo eles pegarem emboscada, a gente consegue ganhar tranquilamente isso aí. Valor das eras. Põe caça inimigos. Com essa graninha aí que a gente entregou, a gente vai melhorar essa aqui. Carcar onde ainda não dá. Falta um de crescimento. Aqui, falta dois de crescimento. Vamos trocar isso aqui para ganhar um dinheirinho. Pontos de habilidade para quem? Ah, que bom que ele respondeu. Obrigado Alifenar. Põe redução de manutenção. A sua vez. E vamos passar o turno. Então o cara chegou lá em Carasacaraca para fazer um juramento de amizade com o Rei Supremo, Snorri e Barba Branca. De acordo com o livro da Honra do Porão do Anão. Belxanar presenteou o Shore com o único caixão de Lirion, vinho de grande valor. Ansioso para mostrar sua apreciação, o Grande Rei quebrou a tampa com o machado e engoliu seu conteúdo de uma só vez. Limpando o derramamento com a barba enquanto seus sujitos aplaudiam. Deixa eu ver o que esses homens farão fazer. Provavelmente voltar para cima de mim, agora que meu exército não está mais lá. Enquanto não tem exército para se defender, tudo bem, eles virem para cima como se nada tivesse acontecido. Mas quando você chega perto do exército eles correm como se fossem sei lá o que. Eu vou pular para o outro lado. Eu vou meter o logo aqui, quer saber? Ele está em Hagraef. Será que ele vai querer me interceptar na subterrânea? Não, estou do lado de vocês. É só me atacar. Quase que dá para atacar esse aqui. Vem para o covil aqui se precisar defender. Recrutamos dois piqueiros aqui para auxiliar na defesa se der tempo. Devia ter recrutado um turno antes, mas tudo bem. A clara é retorcida... É, não sei. Ainda tem um covil alasca insuficientes. Melhor esse covil aqui então para botar uma guarnição, vai. Já que é aparentemente o lugar mais perigoso do mundo. Não se sabe se os cortesãos elficos pensaram sobre isso. Nem que Belchanar sentiu sobre receber doze barris da cerveja anão. Do Gutt Strangle e um canecão de dois galões em troca. Posteriormente, o Malekith tornou-se seu embaixador ali. Assim, embora ninguém ainda pudesse conhecê-lo... Espera aí que está chegando os homensferas, né? Hummm... É, está chegando. Me ataca. Interceptação, beleza. É... Eu vou lutar com a interceptação, independente se eles... Fugirem ou não, eles vão morrer da mesma forma que a gente ganha a batalha. Então, vamos lá. Nessa, pelo menos, eu sei que eles vão morrer. Ok, uma interceptação aqui nessa floresta toda suja de uma esfera. Vamos fazer essa linha de frente aqui. Ahn... Vocês aqui... Eu vou avançar um pouco só para não ficar atrás desse negócio aqui. Vocês podem esperar aqui. Águia aqui. Vocês aqui. Vou ficar até mais perto. A Leaf é aqui na frente. Talons fica aqui nas laterais. Já tem uns arqueiros aqui para incomodar a gente um pouquinho. Tô admirando o senhor deles aí, Alifanar. Eu vou ficar aqui numa... Meio que colina abaixo, mas não tem problema. Deixa eu tirar essa aqui porque esse mapa é muito escuro. O contraste não ajuda muito. Para enxergar o mapa. Não tem problema. Posições assumidas. É só flechar, gente. A coisa muito importante que eu não vi aqui se eu tirei. Ah, tá. Motos caramos. Tirei sim. Meu regiment é anomado. Tá aqui no meio. Dando buff pra galera. Tudo certo. Guarda marinha. Você está de que lado? Desce aqui. Então vem pra cá. Quero fechar uma linha inteira aqui se possível. Para eles não terem muito o que fazer. Lá vem. A corja de uma esfera. Que bom que os cachorrinhos conseguiam passar aqui pela linha de frente. Como se não tivesse uma formação. Então tranquilo. Alifanar vai lá brigar com o senhor deles. Põe seu clone ali. Flecha ali. Águia. Vem pegar aqui o senhor deles também. Ou vem simplesmente brigar aqui com um grupo qualquer. Vocês vão aqui e aqui. Vocês vêm pra cá. Vem. 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 Não tão forte agora. Nem uma esfera. Getando nossa própria casa e apanhando. Vem. 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 Isso aqui é literalmente uma interceptação, imagina que eles estavam tentando passar por essa floresta Encontraram uma formação inteira de elfos segurando um caminho estreito aqui Onde eles só vão conseguir passar se derrotar meu exército A interceptação é uma das batalhas mais legais pra mim Depois da de Gargalo lá Vocês estão com o modo escaramuço, por que vocês estão cabreiros de andar aí? Ih, rapaz, virou as costas? Virou as costas e flechas, tá ligado, né? Beleza, interceptamos todos os homens feras aí, agora é só brincar de tiro ao alvo com todos Vamos deixar os arqueiros ganharem uma experiência aí enquanto eles atiram, né galera? Beleza, um exército destruído Ok, assim que eu gosto de ver, um exército totalmente aniquilado depois de uma batalha Pra não ter dor de cabeça Opa, esse aqui veio pegar os restos do corpo, pelo visto, né? Tchau pra você também, tchau pra essa facção chata Cadê a outra? Falta a outra A Companhia Juba Pura Leões Brancos da Crass, regimento renomado Obviamente que esse regimento não vai pra... Pro Alife Anar, né? Quem que veio aqui? Ah, Malekith, mas se você fosse um alvo... Peraí, eu tenho que ler os atributos, tô pulando tudo aqui Valente, coragem insana, claramente um duplo 1 Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Exime agressor Superioridade de comando e astúcias são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 4 com o atacar Dimensão da aula de liderança 30% a mais ao atacar E ataque corpo a corpo mais 4 Tá, com tudo isso que a gente matou aí, que a gente ganhou de bom aqui Ahn... Eu já peguei... Malutenção reduzida, né? Batalha Relâmpago, eu vou ajudar bastante Afinal... É... Ajuda pra gente pegar quando tem muito exército Alinhado um com o outro Tá, Alife Anar, entra em marcha Eu vou tentar pegar esse cara aí emboscada Se der emboscada, eu vou resolver Porque eu quero que ele morra, eu não quero que ele fuja de novo Tchau Ainda assim, fugiu um pouquinho Aqui tem outro exército escondido, que é o desse cara aqui Eu sempre esqueço de ler as coisas que eu tô pegando, né, velho? Cadê? Equipamento obtido Espada da matança veloz Uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empunhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa se defender Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração Que tem seu destino atrelado ao dela Ok, vamos colocar aqui pra você agora Ahn... Põe mais armadura Eu quero que ele seja sinistro no campo de batalha Ela não sobrou muito de nenhum de vocês dois Mas esse aqui já recuou Então, prefiro atacar ele A gente ganha alguma bandeira aqui Esperar pra ver Ah, já é uma esfera, né, gente? É a invasão do mod do Batman Rising lá Mas, diferente do Império, a gente sabe se defender Bandeira de guerra Bandeira de guerra é um estandarte histórico Que já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Tá, infelizmente o outro ali não alcança ainda Vamos pegar mais armadura Tá, agora a gente tem um ritual pra fazer aqui, ó Defender o Pináculo Cara onde car E Toy da Luz Negra Basicamente a nossa província principal O problema é que como a gente não tem guarnição Nas outras províncias Isso pode ser um Um porre de ser feito É, mas eu acho que vou fazer o seguinte Eu vou dar um save antes De cada ritual Pra ver onde que os exércitos vão nascer, né Porque aí dependendo eu me preparo Porque já que não dá pra adivinhar, né Toy da Luz Negra Seria bom melhorar aqui pro Muro, então Mas só no próximo turno Então depois de uma equipe virar embaixador Assim, embora ninguém ainda pudesse conhecê-lo Foram semeadas as sementes da tragédia Quando os elfos se espalharam e se multiplicaram Pela fase do mundo A riqueza fluiu de volta para Ultuan As cidades elficas tornaram-se lugares de beleza e maravilha mais uma vez Embora o povo não percebesse isso O caos retornou Lenta, suave e insidiosamente Tá, pra onde vocês fugiram agora Não dá pra saber, né Eu estava olhando Será que eles Foram pra cá Ó, que devastada a cidade da que o Malekith estava Vai ter que colocar os alvos no próximo turno Ó, ainda tem personagens aqui, né Então eu acho Que eles só podem ter andado pra cá Sei lá Não Também não É, nada como caçar homens feras Opa Tchau Facção destruída Elmo da Fortuna Um elmo de Itilmar e Ouro Mar Encoberto de manuscritos rúnicos e entrelaçados Que formam uma prece pela proteção de Azurian Domador de feras Muitas feras ululam, mas todas tremem diante minha grandeza Conquistou vitórias sobre os homens feras várias vezes Liderança mais três Ao lutar contra manadas dos homens feras Beleza Alife Anar subiu de nível Já estamos no nível 21, velho Vamos colocar aqui temido e renomado A redução é mais ainda da manutenção do nosso exército E agora eu planejo vir aqui pegar a Hagra F Mas pra isso eu tenho que Vir aqui Fazer uma emboscada aqui Pra não assustar que eles vão na esfera E esperar eles virem pra cá Cair Nas minhas garras Seria muito bom Na real fazer o ritual já Só tenho medo do que o jogo vai jogar em cima de mim Mas eu estou usando os mods lá Que mexem nos exércitos do ritual Então eu espero que não esteja tão treta Quanto foi no lendário Na primeira vez que eu tentei jogar Salão das bruxas Uma guarniçãozinha pra você Ia fazer muito bem Só que vamos construir aqui na Torre da Luz Negra primeiro Porque é aqui que eles vão vir A outra é... Ah, já mudou Caron de Car Pináculo do Riacho Negra E Bigorna de Val Oh meu que indeciso Vamos continuar expandindo aí Na real no próximo turno eu vou salvar E vou começar o ritual Vem um novo disfarce Por isso não havia defesas contra Espalhou-se na forma dos cultos de luxo e prazer À medida que a influência dos cultos se espalhou E seus excessos se aprofundaram O Rei Fênix ficou cada vez mais preocupado É... peraí Deixa eu ver o que os homens farão fazer aqui Tá, chegaram perto da minha província Excelente Só declarar a guerra e pisar em cima Cartuchos de munição Neles as setas e flechas são armazenadas Para rápido acesso Durante as necessidades da batalha Vou colocar aqui Agora... É só dá pra colocar um deles Põe esse aqui Já mudou meus alvos Agora tem a Moira de novo O Egio E o El Cadavo Tá, primeira coisa aqui Declarar a guerra naqueles homens férias Que tá andando aqui na minha província Que são esses Eles são aliados de Moong Ali Fênar Eles tão aqui Como que eles sobreviveram Eu não faço ideia Mas ok Aumentar a renda de saques Acho que não é muito interessante Pra fazer agora Dando a distância pra todos os exércitos da facção No entanto seria Liderança também não seria ruim Vamos pegar a liderança Tá, eu queria pegar a Hagraef agora Mas fica meio difícil pra mim Só se você for lá colonizar pra mim Meu querido Já mudou a cidade de novo Pináculo do Riacho Carão de Car E Bigorna do Val Provavelmente vai nascer uma galera Bem no meio aqui da nossa cidade Alguns vão vir pelo mar São duas facções agora né Que é a do Khaos e E de Norska Que vem atacar no começo Mas eu estou com muito pé atrás de atacar sem Sem guarnição Não é de fazer o ritual O Rei Fênix ficou cada vez mais preocupado Rumores abundavam em sacrifício vivo e associação prejudicial com os mais obscuros deuses proibidos Foi assim que ao retornar na Ultuan Malekith encontrou um reino nas garras da suspeita Os cultos do excesso eram mais fortes em Nagarith Sua terra natal E sua mãe a senhora Moraf Era há muito tempo uma devota De fato a lenda diz que ela foi um dos membros fundadores e sua alta sacerdotisa Malekith pareceu horrorizado com quem ele encontrou em Nagarith Ele denunciou todo o grupo Opa Declara guerra Vem pra cima de mim Vem brigar Vem que a gente aguenta Denunciou todo o grupo dos odoredores de prazer Incluindo sua mãe E os entregou ao Rei Fênix Tá Então eu vou fazer um save aqui gente Não vou nem cortar isso aqui Porque Vocês já viram em live como é que é os rituais Então vocês vão entender perfeitamente se eu fizer isso Nagarith ritual Só pra me certificar que não vai dar muito ruim Então vamos lá Vamos ganhar 5 mil Um feitiço de clara evidência poderosa é lançado no lago de Isha Em breve os reflexos na água revelarão o caminho a ser seguido O vórtice estremece e fraqueja ao ser envolvido pelo poder do ritual É um efeito colateral indesejado, mas precisamos de respostas Inicia o ritual para receber imediatamente a seguinte recompensa Ordem pública, redução de manutenção, dedução de recrutamento reduzida Capacidade de recrutamento aumentada Tesouro Então vamos lá Não me sacanei em jogo Eles nasceram lá no vórtice Só um Beleza Será que é só um mesmo? Aparentemente É porque eu estou usando o mod que deixa os forços do ritual como se eu estivesse jogando no normal Porque essa mecânica é tão quebrada que se você jogar no lendário Vem mais de 10 exércitos no último ritual E é surreal isso Não é divertido, tá ligado? Mas pelo menos assim, do jeito que está aqui aconteceu do jeito que deveria ser Eu abri o vórtice Os demônios tem que sair do vórtice Então o exército tem que nascer dentro do vórtice Isso está certo Tá, vamos fazer aqui agora Melhorar aqui o pôr de cara onde cá Vai melhorar um pouco nossa renda Mas vamos ver que eu posso mais esquecer dinheiro O pão do mercador de escravos aqui não tem guarnição Vamos melhorar ele Clareira retorcida, melhor aqui também para botar uma guarnição E o guarno do Val precisa de dois de crescimento Por enquanto põe essa área de pastagem aqui Que tem os recursos e libera para a gente umas tecnologias novas aí 2.000 para colonizar aqui Fica aqui no covil por enquanto 10 turnos para acabar o rito aí Insinuando-se ainda mais com o rei fênix Ele defendeu a busca por membros ocultos dos cultos Parecia que os cultistas podiam ser encontrados em todos os níveis da sociedade Ninguém estava salvo de seu escrutínio A ação militar contra os cultos parecia inevitável Malekith chamou os senhores de Ultan para um conselho de guerra No santuário de Azurian Na véspera do conselho O pior dos horrores foi revelado Malekith alegou que o próprio rei fênix Era um membro secreto de um desses cultos Antes que Belchanar pudesse negar isso Malekith o envenenou Tá, a próxima parte eu já vou falar sobre a traição de Malekith Eu sei que para alguns deve estar parecendo que é a história dos elfos negros Mas como eu disse eles eram o único povo antes deles se separarem Então é normal você encontrar aí essa Essa trechinha da história Tanto nos elfos da floresta Quanto nos nobres e nos negros Os desaparecidos A população de seus povoados está sumindo gradativamente A noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados A única opista deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo Perdemos o crescimento por isso Tá, o cara está vindo lá Eu só não sei de onde ele vai vir Então por enquanto eu acho que vou ficar aqui Porque qualquer coisa eu uso o caminho subterrâneo para o outro lado Aqui acho que não dá para recrutar nada, né Ah, dá para recrutar um arqueiro Vamos pegar aqui Piqueiro, na verdade eu vou pegar mais um piqueiro Não sei Arqueiro já tem bastante por enquanto Se eu quero trocar por guarda marinha Mas como eu não posso pode ser o piqueiro Um exército de batalha com certeza tem Um exército preenche lutando Safri A Safri não quer ser minha amiguinha Ela está mais me odiando do que gostando de mim Caledor também, muito orgulhosa Como disse no evento lá Só tenho que fazer os rituais logo Porque é para a máquina não roubar a minha cutscene Igual aconteceu lá nas últimas vezes Clarcar onde... Vamos não dar esse dinheiro aí Para colonizar a Graef lá A Graef vai dar um dinheiro bacana Como os rituais estão mais fracos para a gente também A máquina também vai ter mais facilidade para fazer os rituais Então vocês vão ver que eles vão avançar bem melhor lá no Vortex Normalmente eles nunca passavam no terceiro ritual Se eles não tiver as capazes que eles tem no jogo base O que é que eles vão ser mais fracos e mais fracos Então nós vamos ver se sim O que é que eles vão tentar A grande porta O que elas vão acabar com você O que é que eles vão passar E isso é um barco E isso é o meu xe A grande porta O poder do vórtex puxa e distorce o vórtex. Se ainda tiver uma chance de intervenir, encontre o que se torne o vórtex da vórtex e ataque até a sua condição, meu lord. O controle do vórtex não deve entrar em nenhuma mão. Ainda nem sinal dos exércitos do caos aqui. Aguardemos então em modo... deixa eu ver... Isso aqui vai aumentar minha manutenção, porém eu ganho 4 de influência por turno, o que é ótimo. Tá bom, fica aqui, ganhando influência até eles aparecerem. Agora aqui em Hagraef, a gente vai colonizar. Aqueles no Mesfera não morreram ainda. Eu não sei onde eles estão. Já tinha uma missão para saquear aqui, velho. Ah, mas cancelou, mas fez mesmo assim. Deixa eu ler a outra aqui. A aljava do arco lunar está vazia, mas este arco não dispara flechas comum, pois apenas as feitas com penas embebidas em seguiduc podem mover sua corda. A coleta de tais ingredientes é uma tarefa ingrata para qualquer elfo surista. Mas o Rei das Sombras a cumpre de bom grado. Vem a seguinte batalha com o exército de Alifanar, o arco lunar. Em breve, Anar coletará material suficiente para preencher a aljava do arco lunar. Mais uma vez, no entanto... Mais uma vez. No entanto, até a paciência de covardes como os elfos negros tem limites. Eles preparam para capturar o Rei das Sombras em uma armadilha, mas esses tolos sabem que é impossível capturar uma sombra, certo? Acho que não. Estão prontos para servir. A potência está se espalhando! Tá, eu realmente não sei aonde que eles foram parar, porque aqui a corrupção está crescendo só por construções, que no caso eram os altares que eles deixam para atacar isso quando devastam. só esperando mesmo para saber. Bom, não sei se eu já falei, mas só repetindo, então a próxima parte eu falo sobre a atacaição do Malekith. que já li bastante nessa parte. Agora a gente foca na gameplay por si só. Chegar no caso eu vou desacelerar para ver se eu vejo onde eles estão. Aparentemente ele está indo para Karondkar, bom saber. Minha cidade mais protegida. 3.400 para colonizar aqui. Não é muito bom né? O negócio da dinheiro é esse aqui ó. As minas. As minas de Hagraef é um absurdo de bom para dar dinheiro. Ali na cidade antiga de Quintex também tem uns lugares muito bons que dá dinheiro. Bom, desconstruir esse negócio de recrutamento aqui para a gente botar uma guarnição, porque eu acho que essa galera daqui a pouco vai querer atacar a gente. Se a gente não tiver a guarnição eles vão fazer um estrago. Galera retorcida, vamos botar uma guarnição para você. Nem que seja no nível 2 só já é alguma coisa. Dá até para brincar com uma guarnição nível 2 contra eles. Ninguém vai fazer acordo comigo. Vamos lá. Quem sabe eu consigo fazer sete turnos nessa mesma parte. Moeira vai declarar guerra em mim de novo. Achei que eles iam mandar um exército de intervenção. Declarar guerra. Ah, está do outro lado do mundo minha querida. Chegar no caos aquela desacelerada. Aí desacelerar nos homensferos também para ver se eles iam vir para algum lugar. Desembarcou, beleza. Desembarcou e voltou para o mar? Foi isso mesmo? Intrigas internas. Há uma disputa em andamento entre os nobres de Sáfari e Ivireze, também conhecido como Elfos Sáfarianos como o Fantasma da Glória. Embora as intrigas triviais das Casas Inferiores não costumem ser motivos de preocupação para o Rei Fênix, os Elfos Sáfarianos são uma fonte inesgotável de poder mágico. Enquanto Thor e Ivireze é uma das cidades mais fortificadas em Ultuan. Apesar da falta de soldados nas guarnições, um acordo entre as duas casas é preferível. Caso contrário, alguém terá que ceder. Confiar em Sáfari secretamente, a gente ganha um mago, o que não seria ruim. Condenar publicamente, a gente ganha a liderança. Confiar em Ivireze, a gente ganha custo de construção reduzida para a construção de defesa, o que é muito bom. Tentar encontrar o meio termo, a gente perde o tesouro, mas ganha 32 de influência. Eu prefiro ganhar um mago, só que eu vou perder bastante influência nisso. Coisa que eu recupero em um assassinato, né? Então... Mago da Vida, excelente. Tira um de vocês aqui. Tira um de vocês ali. Realmente eles chegaram aqui e foram para o mar. Tá bom, vamos lá para cima deles. Vamos lá lutar contra os guerreiros do caos, que estão sem senhores aparentemente. Ok, começamos com 30 eventos de magia. É uma batalha de ilha, então estamos aqui numa terra bem desolada de ilha. Vamos colocar aqui... Eles têm um canhão do caos, que não é nada bom para a gente, então a gente tem que sair correndo o mais rápido possível para tentar destruir ele. Eu posso colocar meus arqueiros aqui atrás, então já vou deixar eles aqui para atirar lá nele. Os guerreiros da sombra... Eles também podem ficar aqui. Guarda-marinha também. Todo mundo aí que puder machucar eles, já ajuda. O restante dos arqueiros fiquem todos aqui atrás. Águia aqui. Alifanar... Acho que vou colocar você aqui também, para machucar lá o guião dos infernos. Tá, acho que está tudo certo aqui. Nossa maga, por enquanto... Eu achei que era uma maga da vida. Veste esplandecente... Ela tem um monte de magia doida, né? Aqui está falando que é da vida. Ela tem várias escolas... Ah... Garotinho... Agora... Agora entendi... Agora saquei... Vocês aí, o grupo 1, o grupo que... Está na ofensiva... Vai fazer seu clone aí também, Alifanar, para ele atirar junto lá. Vamos lá, porque um tiro dele vai arregaçar nossas unidades, tem que matar o maior possível. Quase... Quase... No Steel Fate ele não é ainda abalável, então é para hora que ele corra. Já, já. Suave, está morto. Eles estão indo para cima, então vamos esperar eles aqui mesmo. Meu clone Escafedeu-se. Salteadores, tadinho de vocês. O que está vindo aqui? Salteadores montados. Flecha neles. Sai do modo escaramuça, entra no modo guarda. Se prepara. Correu, persegue. Vocês... Eles estão em marcha, então... Se eles perderem, já era. Ok, vira para frente aqui de novo. Vamos jogar uma árvore da vida aqui nas guias do caos. Vamos ver se a gente traz um pouco de emoçãozinha para eles. Ok, vem todo mundo para cá agora. Ali Fenar, pode vir até em corpo a corpo mesmo. Hora de jogar um debuff em todo mundo aqui. É o meu tailons aqui que está apanhando bastante. Deixa eu mandar a galera ajudar aqui. Vou jogar um buffer aqui neles. Vocês vêm para cá, vocês vêm para cá. Charge na traseira deles. Traseira é muito feio, né? Retaguarda. Franqueiros aqui, flecha desses aqui. Esses aqui já eram. Vem para cá. Correram, então acho que foi o exército inteiro agora. Vamos deixar a galera ganhar uma experiência aí, né? Começou os caras a gritar Oreo. Oreo, Oreo, Oreo! Se fosse uma negreza pelo menos, né velho? Vai lá, divirtam se perseguindo aí, meus amigos. Eles estão atacando seu senhor, é meus próprios arqueiros, Julgo, relaxa. Relaxa, tá tudo certo. Às vezes ele se empolga muito e acaba acertando o senhor deles aqui, acontece. Bom, esse foi um exército fraco do caos, né? É o primeiro ritual, tudo tranquilo, tudo feliz. Daqui a pouco começa a dar rage. Beleza, vamos executar. A parte boa de lutar contra o caos é que os spoilers sempre são decentes. Executar prisioneiros... Afunda esse barquinho aí, meu querido. Os Cinzentos, Guerreiro das Sombras, Regimento Renomado. Bardo, a história dos Elfos Nobres de Uthuan, convertidos em dísticos poéticos para o máximo de comodidade na leitura. Marne Pública mais 4 para a província local. Cadê o Edimento Renomado que eu não li o texto. Os Elfos dos Cinzentos lutam sem parar. As gerações e perpetuarão essa tradição pelas Eras Vindouras. Eu vou tirar um piqueiro aqui para trazer eles. Então, vem cá, Guerreiro das Sombras. Leaf Anar, vamos colocar para você agora, deixa eu ver. Reposição seria muito bom. Chance de sucesso de emboscada também. Tem que melhorar alguma outra unidade aqui. Para liberar essa segunda parte aqui, que eu adoro essa segunda parte. Se bem que melhorar essa chuva de Flechas Nobres também não seria ruim, né? Então põe uma Liderança. Seis Tornos restantes, acho que não vai dar para terminar nessa parte não, esse ritual. Mas está de boa. Se eu tivesse começado no começo da gravação, aí com certeza teria dado tempo. Vamos melhorar o porto aqui. É só pastor. Todo mundo fazendo um ritual, felizão. E aí todo mundo fazendo um ritual, felizão. Bom, os meus selos com certeza estão recrutando lá um exército cheião para brigar com a gente. Assinado, selado e enviado. O guardião do selo responsável por autenticar todos os documentos contendo a marca de Lothurn tem usado a posição e benefício próprio, empregando o selo em documentos pessoais para aumentar o próprio prestígio. Pegá-lo em fragrantes seria a opção mais insata. Contudo, esse imbroglio pode servir aos interesses do rei. Meu que que é imbroglio? Expor publicamente, a gente ganha população insatisfeita. Substituí-lo, a gente ganha influência e perde o tesouro. Exigir que sejam selados na presença do rei, a gente perde alcance de movimento. Fazer nada, a população fica satisfeita. Bom, vai durar 5 turnos. Eu tenho 5 turnos de ritual com bônus de ordem pública, então vou expor publicamente mesmo, é isso aí. Regramento de milícias. Por ordem do rei Fênix, todos os cidadãos de Uthurn precisam participar de uma milícia de treinamentos constantes. Ok. Vamos colocar agora esse aqui. Mas gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já está meio grande. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Alifenar e tchau.